E aí galerinha, chegou mais um pacote aí, vamos dobrar dinheiro galera, vamos dobrar dinheiro Olha aí um pacote de relógio novo aí no canal, vamos pro canal gente, se inscreve aí, deixa seu like aí pra ajudar Eu vou fazer aí um unboxing desses relógios agora pra vocês, bora pro vídeo E aí pessoal, seja muito bem vindo ao meu canal, se esse assunto é importante pra vocês, se inscreve, deixa seu like Vamos fazer um pequeno unboxing aqui, vou abrir aqui esse pacote de relógios, demorou aí na faixa aí de 20 dias pra chegar Não fui tributado, esse tipo de compra não é tributado, deixo várias dicas aqui no canal, então se é novo aí, se inscreve, deixa seu like Eu vou abrir esse pacote, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui o que foi declarado pela loja, não pedi nada A loja mesmo por conta declarou, 44,52 dólares, passou direto pela alfândega, sem enrolação, vamos pro vídeo Como você está vendo aqui, lacrado Fazer um cortezinho aqui Esse vai ser um vídeo bem rápido galera, opa Tá caindo aqui, desculpa aí pessoal Deixa eu arrumar a câmera aqui também, toda torta O canalzinho sem vergonha Desculpa aí pessoal, mas é isso aí O intuito aí é ajudar vocês, trazer aí Boas dicas Não é um canal Dos mais top, mas Estou aqui pra ajudar vocês sempre, tá Então, se acaso gerar dúvida de importação, deixa nos comentários Se é sua primeira vez, nunca importou Vou deixar aqui, você pode me chamar aí nos comentários Que eu posso estar dando alguma ajuda No canal aí tem bastante vídeo Que eu dou algumas dicas também Mas eu vou abrir todos os pacotes aqui Pra não deixar nenhum tipo de dúvida, tá Ah tá, tá mais fácil puxar aqui Pessoal, olha aí Relógio da Skimei, lacradinho Comprei todos os pretos Vamos contar pessoal Um, dois, três, quatro, cinco, seis relógios Pessoal, num pacote Seis relógios super baratos Num relógio aí Esses relógios aqui vocês vão ganhar dinheiro fácil com eles Vocês vão dobrar a renda de vocês Fácil com esse relógio aqui Uma dica que eu dou é não comprar coisas caras pessoal Vocês tem que comprar coisas baratas e de boa qualidade E aqui já é testado por mim Eu já vendo aqui na minha loja, na minha cidade Esse relógio aqui há muito tempo Nunca tive problema É o 1257 esse relógio aqui Eu vou abrir um aqui pra vocês verem Na verdade eu não vou abrir não pessoal Porque assim, esse aqui é pra venda Então ele tá lacrado aqui ó Não vou abrir Se gerar dúvida pessoal Se vocês tiverem dúvida Aqui ó Essa pulseira aqui é sensacional pessoal De silicone Sensacional mesmo Uma pulseira bem macia Ele tem aqui números bem grandes ó Bem grande Esse aqui é um material aqui Não é alumínio tá É como se fosse um plástico aqui Mas ele não é de alumínio Mas é bonito Recomendo Nunca tive problema Que esses relógios aqui tá Tá aí 6 no mesmo pacote Se tiver dúvida Como eu já falei Deixa nos comentários Se vocês querem alguma coisa em específico pessoal Tem esses relógios aqui Ah eu tenho dúvida É... Quero saber alguma coisa aí Que você não falou no vídeo Tá eu não vou fazer Não vou falar muita coisa aqui Eu preciso saber de vocês O que que vocês querem Entendeu? Então deixa aí nos comentários Que a partir dos comentários de vocês Eu preciso saber o que que vocês Não adianta eu falar Falar, falar aqui E não vai atingir vocês aí Que tá inscrito no canal Então deixa nos comentários O que vocês querem Que eu falo O que vocês querem né Que eu falo a respeito desses relógios aqui E eu vou fazer um próximo vídeo Falando sobre isso Desde já Agradeço a atenção de todos Valeu Tamo junto